Opa! Opa! Ó, um dublêzinho! Agarrei! Não é por querer! Dublê em junho! Ah, passou nos dentes! Ah não, se ela apontar aqui na volta eu enxergo. Botei a de dourado, vamos ver se estão tão louquinhas assim. A Sagitra aquela? Ela acalmaram, né? Tchê bateu, tchê! Bateu na isca de dourado. Obviamente não entrou, mas ela saiu um polifiche. Tum! Deu só uma bordoada. Ah, loprei com elas, né? Mas já bateu duas. E entrou, hein? Hahaha! Peguei! Pior que não é grande, hein? Não! Hahaha! Também está furiosa com essa baita garateia na boca. Não! Mal coube a garateia na boca! Tem um alicate! Haha! Tu não enxerga, dá uma aqui! Engoliu só a garateia, tchê! Oi! Gulosa, tchê! Quer comer uma isca do teu tamanho? Mas que guriabaro? Você topou? E agora? Quem é que tira essa garateia? Bem agarrada! Barbaridade, tchê! Olha aí! Traíras gulosas, né? Aí! Vou soltar! Soltou! Olha aí! Tu faz? Quatro tamanhos da isca! Vai-te embora, irmão! Brabavé, me molhou essa hora! Traíras gulosas! Tamanho das garateias de dourado! Olha aí! Olha aí! Enlouqueceram, né? Podia pegar! Ai, bateu! Não peguei! Tinha bateu três nessa isca já! É! Bateu! Sim! Aqui não entram, né? Bateu treze e peguei uma! Essa eu achei que ia entrar! Tá! Vai quieto, rapaz! Coluxo! Vira de lado! Baixa mais! Ae! Opa! Opa! Irmã dela! Opa! Irmã dela! Boa, hein! Não, 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 não! Não, não, não! Ah! Filha da p***! Agora foi! Ó! Agora foi, Tia Chica! Não é super, hein! Vou dar uma cravada pra confirmar! Olha o cabuloso! Acá! Eu vi ele fossejando! Não, 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 não! Não, 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 não! Então... Ah! As traíras gulosas, né? Vocês são cabeçadeiras essas traíras aqui? São campeãs de arrancar a garaté da rua! Olha a gulosa velha! Bem agarrada! Nossa, a gita! Você lembra o nome disso aqui? Não conhece? Olha! É a 110? Não! Mais uma pra traíras gulosas! Ó! Um dublêzinho! Tem um dublê então! Vou pegar esse aqui no bordo! Dublê em junho! Com essa mareta o evento! Garra tua, cabuloso! Aí! Dublêzinho! Ó as condições! Vamos soltar as crianças! Essa aqui é das traíras gulosas! Vamos! Fazer esse amor pra nós! Vamos embora irmã! Tá aqui que é o problema! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Não faz isso! Mas tu tá dentro da água! Tirei! Tirei! A farpa que eu queria! Tá! É só pegar aqui! Vai pegar uma bombinha! Para a louca velha! Eu disse que são bravas! Deu! Deu! Vamos embora irmã! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Doblezinho né chefe! Vem seguir com a Sanjitra velha! Tá pegando tudo! Olha a ventania! O maré tá frio! Imagina o frio que tu tá! É que tu tem uma graxinha né? Botei um aqui sem macacão! Já era o galo! É disparado! Olha! Elas tão vindo desse tipo aí? Só deu um... Deu pra esquerda! Pra tua esquerda aí ó! Só deu uma picadinha! Deu uma picadinha! Essa isca tá pedindo a D5! Bem agarrada na garatela essa! Agarrei! Não é por queira hein! Ah vou garantir bem! Essa não escapa mais! Deixa aqui pra ele aí! Sobe Tchê! É! Braba mesmo! Não é braba do que grande! Puxou ao contrário! Pegou perto! Mais braba! Por ser jovem a criança! Bonita! Bem simpática! Vigulosa! 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 Eu gosto de fora, pedi! Vigulosa! Ja vim! Vigulosa! tirando a traíra então vamos então não assim né com essa ganância dando show contra o sol não peguei, estava contra o sol a câmera esse pulo tu que pegou então brava rapaz te assusta que eu não deixo ali nos teus pés não te assusta que eu não deixo ali nos teus pés não, nos meus também não essas bicha tão forte tão bem criada mediazinha, mas brava parece que é maior está mal agarrado vem cá criança vamos subir está bem agarrado vem cá gulosa comeu uma isca trairinha de quilinho mas cheia de vontade ai gurizada com essa aqui nós vamos fechando mais um capítulo da série traíras gulosas não entrou nada grande mas está aí ventinho diminuindo vamos seguir pescando mas olha aí ó dá tempo do nublê ó superfície sem querer tipo hélice vem rodando ai gurizada pesquinha da sagitra de dourado trabalha numa sub superfície um trabalho ótimo para a traíra que nem a a isca preferida do nosso amigo ali que ele está usando trocar essas garateias dela para uma menor dá tranquilamente para pescar a traíra vamos voltar a nossa irmã aqui do lado da isca mete embora Tchê mete embora vai gurizada pescar essa cama tá aí ó essa agitra para vocês para a traíra grande de fundamento vocês viram que não precisa ser só a traíra grande para pegar ela só diminuir as garateias depois um abraço até a próxima tchau